Ela ficou ferida em um acidente na rodovia MGC 267, agora foi em Cambuquira. Põe no ar! Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um carro que seguia pela rodovia MGC 267 em Cambuquira teria invadido a contramão e batido de frente com uma carreta no sentido contrário da pista. A motorista do carro ficou ferida e foi socorrida pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros para o Hospital de São Lourenço. Já o motorista da carreta não se feriu. Olha aí, mais um acidente que você está vendo agora em Cambuquira, a mulher que ficou ferida. Vocês viram como é que ficou o carro? Vocês viram aquela foto? Olha só, imagina um caminhão desse tamanho e um carro. Meu pai do céu, você vai vendo acidentes nas nossas rodovias, a gente vai mostrando para você. Olha isso, cara. Olha, dá só uma olhada como é que ficou a frente desse carro aí. A mulher ficou ferida, Lourdes, nesse acidente, eu vou te falar. E graças a Deus, graças a Deus, elas conseguiram resgatá-la, conseguiram ajudar o Corpo de Bombeiros, o SAMU, o pessoal que trabalha demais. Mas olha o tamanho do caminhão e olha só um carro. Que pancada, que pancada que deve ter sido isso aí. Deus o livre guarda, a gente vai viajar, pegar a estrada, pedir para Deus nos orientar e a gente ter o discernimento de dirigir para a gente e dirigir para os outros. O que é isso? É não ficar muito próximo, curva principalmente, não ficar próximo ao carro da frente. É o que o Deleon acabou de falar aqui, orientação. Você tem que ter orientações. Se você para, eu estava vendo o bombeiro, por exemplo, às vezes tem um congestionamento. Você nunca para o seu carro com os pneus direto para o carro da frente ou caminhão da frente. Você vira ele para o mato, entendeu? Para, para fora.